Hoje, o dia de competições fechou com saldo positivo para o Brasil. Cada uma das sete duplas masculinas jogou duas vezes e três delas estão invictas. As outras quatro tiveram pelo menos uma vitória cada. Já no feminino, as sete duplas jogaram apenas uma vez e cinco conseguiram os dois pontos rumo à classificação para as oitavas de final. Larissa e Thalita deram um show em quadra e não podia ser diferente. É muito bacana jogar aqui, eu gosto muito, eu sinto o carinho das pessoas e eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Esse torneio é mais uma oportunidade que a gente tem de jogar e ajeitar alguns detalhes que sempre fica faltando, a gente sempre tem que melhorar um pouquinho mais. É muito emocionante jogar aqui em casa, com a torcida aí, é muito legal.